Olá pessoas, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um dia de muito trabalho, a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveiro. Beleza, galera? Pessoas, estou muito feliz, pois o nosso canal está crescendo, né? Com a contribuição de vocês. E aproveitando, você que está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, não perca essa grande oportunidade de ter acesso aí a vários conteúdos, né? Sobre concertos de elétrica doméstica, pode te ajudar. Ok? Bom, galera, primeiro vídeo de hoje. Bom dia, Cris, tudo bom? Primeiro vídeo de hoje. Mixer da marca Quick Mixer. Modelo Quick Mixer, a marca é Faete. Veio para concerto. O cliente está alegando que o botão da velocidade mais forte, que é este daqui, funciona falhando para caramba, para muita coisa. E esse botão aqui, que é da velocidade 2, não funciona. Fiz o teste na frente dele e realmente está acontecendo. Então, pessoas, vamos desmontar esse mixer aqui para achar o problema e tentar solucionar. Beleza? E está tudo muito bem aí, né? Lembrando a todos que vídeos aqui no canal serão lançados de segunda a sábado, exceto aos domingos. Beleza? Bom, galera, vamos que vamos trabalhar, desmontar esse mixer. Antes que comece a dizer que eu falo muito. Teve um comentário no canal aí, não criticando o comentário da pessoa, né? A pessoa até foi muito educada. Falou que eu falo muito. Mas você já é da minha pessoa falar muito. Você pode olhar aí, ter acesso a todos os meus vídeos que realmente falo um cadinho. Bom, pessoas, aqui, esse mixer aqui, ó, ele tem dois parafusos aqui embaixo e um aqui em cima. Só que de cima ele tem esse arrematezinho que a gente precisa retirá-lo para desparafudar. Vamos fazer isso. E hoje também estou com a presença ilustre aqui, ó, da minha amada e digníssima esposa. Ela está aqui já me torrando a paciência de manhã. Mentira, galera. Me ajuda muito. Bom, vamos remover agora essa tampinha. Para chegarmos aqui nesse parafuso. Bom dia. Tem que tomar muito cuidado aqui, galera, porque essa tampinha aqui, ó, quando você remove ela, ela não pode quebrar de jeito nenhum. Pegar um objeto que mais ponteagudo. Essa chave aqui de ponta fininha. Tipo agulha. Gente, saiu. E aqui está o parafuso. Então vamos removê-los. Tiramos esses dois parafusos. Parafusos. E agora esse daqui. Bom, retiramos. Tem alguns modelos de mix, galera. Você tem que se atentar que aqui na frente possui um anelzinho também que segura essa ponta aqui, tá? Esse aqui não tem. Somente os parafusos. Bom, tiramos os três parafusos. Vamos, né, destacar essa parte aqui que ela é de pressão, que ela é de encaixe. Tira essa tampa aqui agora, ó. Beleza? Para a gente poder abrir o mixer. Isso aqui é um potenciômetro para aumentar, tá vendo aqui, ó, a força do mixer. Muito fácil de abrir, pessoas, ó. Fácil e simples. Vamos passar o motor para o lado de cá. Beleza. Então, estamos com o mixer aberto aqui. Não é problema de escovas, porque ainda tem muita margem de escova aqui para rodar. Bom, vamos ligar aqui na tomada. Pessoal, eu já identifiquei aqui o problema. Ó, aperta aqui, ó. Ele não está acionando, mas se você fizer muita força, ele aciona. Sabe por quê? Porque essas duas molinhas aqui, ó, tá vendo? Elas precisam ser abaixadas para encostar nessas duas plaquinhas aqui. Ou a gente faz o seguinte. Eleva as duas plaquinhas para cima. Ela é assim mesmo, ó. Você eleva ela mais para cima. E vai ser mais fácil de encostar isso aqui, porque isso aqui é uma mola. Então, vamos fazer isso. Essas duas achas aqui, ó. Isso dá para vocês verem, ó. Galera, quase quebrei meu celular. Estava aqui no suporte. Eu fui levantar para vocês verem aí, ó. Mas não quebrou. Desculpem a falha, tá? Está vendo aqui, ó. Essa hastezinha aqui, ó. São duas. Ó, uma aqui e outra aqui, ó. Eu levantei para cima o ganchinho. Ela fez esse movimento. Assim vocês vão precisar de ir melhor. Está vendo aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Vamos ver agora se vai dar certo. Beleza. Ó. Esperar, parar. Está vendo? Aciona um aqui, ó. Está vendo? Para ele botar assim para vocês verem melhor. Bem aqui nessa pontinha aqui tem uma hastezinha que ela encosta embaixo. Ó. Essa é a velocidade mais forte. E aqui, ó. E é mais fraco. Beleza? Bom, pessoas, vamos ver se realmente o problema era somente esse. Pelo que eu estou vendo aqui, como as luzes e escovas aqui ainda estão muito boas, né? Aqui está normal. Vamos fazer o teste novamente. Beleza. Então, problema é encontrado, né? E vamos agora fechar esse mixer. Vou explicar novamente, pessoas. Ó. O cliente falou que o mixer, somente no seu acionamento mais fraco, estava funcionando. Porém, falhando muito. E o mais forte estava nem funcionando. Quando eu fui verificar aqui, pessoas, olha. Quando ele faz o encontro aqui da chave, está vendo? Que é essa haste aqui da mola. Junto com essa palitinha aqui, a palitinha estava muito abaixada. A gente levantou, suspendeu ela mais um pouco. E a daqui também. Fazendo com que o contato ficasse mais perto, né? E a pessoa não fizesse muita força para acionar. O que dá para perceber aqui que o problema foi causado pela muita força nos gatilhos. Tá? Essas duas peças aqui, ó. Ao acionar. Tanto essa quanto essa. Força excessiva aqui. Bom, agora a gente vai fechar. E ver se está tudo ok. Vamos retirar aqui, gente. Esse botão aqui. Pronto. Para poder colocarmos aqui, ó. Então, vamos lá. Isso. Bom, então vamos lá. Vamos fechar aqui. Muito bom. E aqui, pessoal, vai levar um arrematezinho. E é essa pecinha aqui, ó. Ela entra aqui dentro. Vamos ver aqui. Para cá você vai aumentar a força do jimmy. Você rodou para cá. Encaixar. Encaixá-la aqui em cima. Beleza. Isso aqui é um dimmerzinho, pessoal. É um potenciômetro. Ele que aumenta a velocidade. Tá? Bom dia. Vamos encaixá-la agora de volta, que é aqui. Isso. Beleza. Encaixou direitinho. Antes de fecharmos esses três parafusos, vamos fazer o teste agora na tomada. Peraí aqui. Bom, pessoal, vamos fechar agora aqui esse mixer com os parafusos. E esse mais comprido, que é aqui de cima. Vamos fazer o último teste aqui, vendo se ele fechou direitinho. Vou botar aqui a tomada novamente. Velocidade mais forte. E é mais fraco. Vamos encaixar agora aqui o seu batedor, né? Para ver se está tudo ok. Isso. Isso. Beleza. Então, tá aí, galera. Mais um trabalhozinho realizado com sucesso. Mais um cliente que ficará satisfeito. Recapitulando aqui. O problema encontrado aqui, gente, nada mais era do que um afastamento aqui dentro dos seus contatos, né? Dessas duas chaves aqui. Tanto a da velocidade mais forte e da mais fraca. De tanto fazer força ali, um contato que funcionava assim, eu fiz com que essa base que abaixasse mais ainda e distanciasse esse botão de cima que não estava encostando. O que eu fiz? Eu suspendi mais aí de baixo e dei uma pressão na mola, fazendo com que ele encostasse mais facilmente. Beleza, pessoas? Gostou desse vídeo? Deixe um like para ajudar o canal. Não gostou? Também comentem. Não se esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho. Beleza? Também nos encontre nas redes sociais, Instagram e Facebook. Com o mesmo nome, JR Serviços e Chaveiro. Beleza, galera? Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.